Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre decoração E como a gente já tá nesse assunto e antes que vocês perguntem Eu ainda não sei se eu vou fazer o tour pela casa, provavelmente eu vou fazer Mas eu ainda tenho que arrumar algumas bagunças que estão fora do lugar Então quando tiver tudo arrumadinho, tudo ajeitadinho, eu mostro tudo pra vocês Mas como eu já disse, hoje eu vim falar sobre decoração E eu vim dar algumas dicas sobre alguns objetos, alguns itens baratinhos Que a gente consegue colocar pra decorar nossa casa Fica bonitinho e a gente não gasta tanto Então o primeiro item que eu vim mostrar pra vocês, na verdade são dois itens Que é essa caneca com as florzinhas As flores são aquelas de EVA, essas aqui eu comprei quando eu ainda morava em São Paulo Lá na 25 de março E a caneca, ela parece que são três xicrinhas, né? Juntas, uma em cima da outra Mas ela é uma caneca só Eu acho ela muito divertida E você pode usar pra botar lápis, pra botar caneta Qualquer coisa que você quiser pra decorar Essa aqui eu comprei na Imaginária, não lembro o valor Mas eu sei que não foi cara não Ainda falando de florzinhas, eu tenho esse mini regadorzinho Ele é... não sei o material que é isso aqui Tipo uma porcelaninha, mas é bem fraca E essas florzinhas também, que são aquelas de EVA Como eu mostrei as anteriores Só que essas aqui são das pequenininhas As flores são bem pequenininhas, ó Eu comprei bem coloridinhas, tem amarelo, rosa, azul, roxo E esse potinho aqui em formato de regador Eu comprei no Saara, aqui no Rio E as florzinhas também Então esse arranjinho aqui todo, já montado Custou cerca de 10 reais, mais ou menos Então fica bem baratinho E eu uso ele pra decorar o banheiro Como eu sou casada, eu não moro sozinha E não tem só mulher morando nessa casa Eu tenho que intercalar um pouco, assim, os elementos Pra não ficar tudo muito feminino Ou tudo muito masculino Então eu coloco algumas coisinhas, assim Que ele goste também Como é o caso desse fusquinha aqui Isso aqui, na verdade, foi presente que a mãe dele deu pra ele Mas eu acho uma gracinha Porque fusca é um carro muito bonitinho Ele é vermelhinho Ele fica também no home office Perto de outros itens de decoração Eu acho ele uma gracinha Ele abre as portinhas, ó Bom, eu tenho muita alergia à poeira Essas coisas Eu tenho rinite, maneliz Qualquer coisinha já começa a ficar Enchendo o saco Então eu evito de deixar coisas assim Que acumulem muita poeira e tudo mais Pelúcia, essas coisinhas assim Eu tenho vários Mas ficam todas guardadas Porque se eu deixar exposto Me incomoda bastante Mas Esse aqui eu não poderia deixar, né Guardado Esse aqui é o Olaf Eu ganhei ele de presente da Gabi E eu deixo ele exposto também Porque ele, além de ser uma gracinha Ele é daquela fibra mais macia Que não junta tanta poeira Não é aquela pelúcia que dá muita alergia Outra coisa é esse copo maravilhoso Que eu ganhei da Jaque no Natal É... E ele é um copo bem grandão Ele é tão bonito que eu não quis guardar E deixar dentro do armário Deixar ele perto do computador Que assim eu fico olhando pra ele o tempo todo E ele ainda decora Ele tem a tampa como se fosse um chantilly Alguma coisa assim Aquele canudo listradinho Que eu adoro E ele é todo estampadinho Bom, a decoração aqui de casa Ela é bem misturada e bem colorida Eu não tenho um tema assim Eu não falei Ah, vou seguir a linha, sei lá Clássica Não tenho isso Eu falo Eu gostei dessa cadeira Então ela vai ficar lá Então eu tento botar assim Bastante coisa que a gente gosta E misturando com outras coisas Que às vezes não tem nada a ver E assim fica o nosso estilo E não um estilo já pré-montado Então a sala da minha casa Ela é colorida Ela tem os pratinhos na parede Que eu já mostrei pra vocês As portas que dão pra sala São amarelas bem vivas A estante da sala é azul As cadeiras da sala são azul meio esverdeado Então tem bastante cor Como o sofá de uma cor mais neutra Ele tem uma cor assim De bege, mais escuro Alguma coisa assim Eu coloquei almofadas coloridas também Na verdade essas almofadas aqui Eu já tenho desde lá de São Paulo Mas eu acho que a almofada Dá um toque muito divertido Em qualquer ambiente Então a minha intenção É comprar mais almofadas Que combinem com essas cores Esses temas aqui que eu tô usando Uma coisa que eu descobri Depois de sair da casa da minha mãe Vim morar na minha própria casa É que a gente tem muita tranqueira E a gente precisa de lugares Pra guardar essas tranqueiras Porque senão a casa fica uma zona Então é sempre legal a gente usar caixas Ou potinhos legais Alguma coisa assim Que além de decorar Também ajudam a manter a casa organizada E sem aquela bagunça aparente, sabe? Aqui em casa a cozinha é americana, sabe? Aquela que tem uma muretinha assim Dividindo a cozinha da sala Então naquele murinho ali Eu deixo essa panelinha aqui Que ela é de tipo porcelana Essa aqui eu ganhei no meu casamento Mas eu já vi desse tipo assim Em vários lugares baratinhos Tipo Saara, 25 de Março Sempre tem E é baratinho mesmo Aí eu aproveito e guardo aqui Comprimido, remédio Essas coisas assim que a gente usa mais no dia a dia E fica guardadinha aqui Ninguém sabe o que tem dentro E não fica aquela bagunça assim Que um monte de cartela de remédio espalhada, né? Ainda falando sobre cozinha É legal quando a gente tem alguns itens assim Mais fofinhos Porque cozinha às vezes é uma coisa muito séria Muito cara de mãe e tudo mais Então a gente sempre procura algumas coisas mais divertidas Pra usar na decoração também E há muito tempo atrás Eu comprei esse saleiro e pimenteiro Que é dessas bonequinhas Que quando você abre tem outra dentro E aí aqui você pode colocar a pimenta E aqui o sal Ela é furadinha aqui em cima Aí você pode deixar assim montadinha Ou deixar desmontada uma do lado da outra E também fica muito bonitinha Ela é toda listradinha Colorida E bem alegre Outro item que a gente tem aqui em casa Que a gente usa pra decorar E que eu acho muito legal É esse globo terrestre Esse aqui na verdade é do Carlinhos Ele ganhou de presente pra Gabi no Natal E ele é muito bonitinho O Carlinhos queria Ele gosta bastante dessas coisas assim De geografia, de história Então ele queria já bastante tempo Mas todos os globos que ele achava Essa divisão aqui no meio ficava torta E aí os países, os territórios Acabavam se desencontrando E ele não gostava muito E agora ele decora lá A nossa mesinha do computador E o legal é que além de ser bonito Assim e tudo mais Ele também serve como luminário Ele tem uma lâmpada aqui dentro Então você pode acender Ou deixar ele apagado E fica muito bonito também lá Eu acho muito legal E acho legal até pra tirar foto E tudo mais Bom, como eu já falei aqui nesse vídeo A gente gosta de uma decoração Mais descontraída E mais divertida Então eu particularmente Conto como decoração Os Funkos também Então eu acho muito bonitinho Eu boto muitas coisas na estante Sempre procuro esses tranqueiros Pra colocar lá E pra mim isso funciona Como decoração também Porque é uma coisa que eu acho bonito Mas isso aí vai de gosto, né? Eu sei que os Funkos Não são tão baratinhos Ainda mais se você for comprar Aqui no Brasil E agora como o dólar tá alto Você pode ser taxado Mas é só pra dar uma ideia Também tem outros bonequinhos Mais baratos Que são bonitinhos também Tem aqueles bonequinhos do McDonald's Que direto eu compro algum Porque eu acho a edição muito legal Então eu tô falando de Funko Mas tem outras opções Mais baratas pra vocês Que não precisa necessariamente Ser Funko Pode ser outro tipo de bonequinho Alguma coisa da sua infância Alguma coisa assim Também pode ser usado na decoração Outro item que fica na minha estante Eu acho que além de combinar Com a estante Também combina com a gente É esse ursinho aqui Ele é tipo aqueles bibelôzinhos Que a gente vê em casa Assim de mãe Essas coisas Mas eu acho ele muito bonitinho Ele foi presente também Da minha sogra Ela deu pro meu marido E eu acho ele muito lindinho Porque nesse caso aqui Ele é todo cheio de texturinha Assim pra parecer pelo de ursinho mesmo Ele tem aqui os livros com a vela Tem um globo É... Um monte de coisa, sabe? Ele é macacãozinho Então eu acho esse aqui Muito bonitinho E geralmente esses objetos São fáceis de encontrar Nessas lojas de decoração Às vezes até em lojas de 1,99 Também a gente encontra Bastante coisinhas assim bonitinhas Esse carrossel É engraçado que é uma coisa Que eu já vi em vários lugares pra vender Mas sempre que eu mostro Em alguma foto Alguma coisa As pessoas sempre perguntam sobre ele Eu comprei num shopping Então claro que foi um pouco mais caro Mas ele mesmo assim Não foi tão caro Ele custou acho que 50 reais na época E tipo eu não achei caro Mas depois eu já vi em vários outros lugares Por um preço bem mais barato Inclusive nos grandes centros comerciais Tipo 25 E no Saara também Na minha sala eu uso muito Nessas garrafinhas Na estante da televisão Então é uma coisa super fácil de fazer E que foi você que fez Então você pode fazer com o seu jeitinho Com as cores que você quiser Com as flores que você quiser E fica muito legal Eu usei garrafa de refrigerante mesmo Qualquer garrafa que vocês tiverem Vocês podem comprar Ou pegadas que vocês usarem mesmo E coloquei paete dentro Eu coloquei paete dourado Eu coloquei só até metade Mas aí isso que é legal Porque vocês podem colocar Do jeito que vocês acharem mais legal Vocês podem colocar de várias cores Ou de uma cor só Ou colocar uma garrafinha de cada cor Vocês podem encher até em cima Eu enchi até a metade E coloquei flores dessas cores Tem mais lá na sala Eu não peguei todas Mas tipo Eu botei essas flores iguais Só que de cores diferentes E todas com o paete douradinho E os últimos itens que eu separei Para mostrar para vocês São itens de cozinha E eu acho que também faz bastante diferença Porque às vezes a gente tem que guardar Alguns alimentos em potes E aqueles potes transparentes Essas coisas assim São muito úteis Mas às vezes a gente tem que deixar Alguns expostos E esses que ficam expostos Eu gosto de botar em patinhos decorados Assim Tipo esse aqui Que é um ursinho Ele é de café Eu boto café aqui dentro E tem esse aqui também Que é uma mulher esquisita Sei lá E eu coloco arroz aqui dentro Que tem arroz integral aqui dentro E eu acho divertido esse tipo de potinho Porque a gente sai daquela história Dos potinhos sempre iguais e tudo mais Então pelo menos esses que ficam expostos Eu gosto de usar uns mais criativos Mais divertidos assim Então gente Eu espero que vocês tenham gostado Dos itens que eu mostrei Esse vídeo foi mais para dar algumas ideias de decoração Gastando um pouquinho menos de dinheiro E mostrar também os meus itens mais favoritos aqui de casa Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Das dicas e de tudo mais Se vocês tiverem alguma sugestão Para os próximos vídeos Comenta aqui embaixo E se você gostou desse vídeo Clica no gostei E se inscreve aqui no canal também Um beijo e tchau!